O profissional de energia elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar da reunião que tem como objetivo obter subsídio para aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural de energia elétrica da Energiza Distribuição Rondônia. A prorrogação do ano limite da universalização rural do Estado de 2022 para 2024. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 5 de 2023. Convido a todos, em posição de respeito, ouvimos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Foi ampliado o prazo limite do programa O que permitiu A Energiza Rondônia Propor a ANEL Novos números para o Estado Apresentaremos aqui A avaliação da ANEL Da proposta Para que possamos discuti-la E receber contribuições Dessa sociedade As apresentações de hoje Realizadas Bem como as contribuições Que foram enviadas à ANEL Por meio do nosso site Ou via correio Até 31 de março de 2023 Serão analisadas pela agência Antes da decisão Sobre as novas metas A serem estabelecidas Para o Estado de Rondônia Aproveitamos a oportunidade Para falar da importância De outra política pública A tarifa social de energia elétrica Atualmente O Estado de Rondônia Cerca de 108 mil Famílias recebe o benefício E 87 mil pessoas Preenchem os critérios Mas ainda não receberam esses dados Desculpa Mas ainda não receberam Esses dados são de janeiro de 2023 Por fim Destaca ainda Que convidando O Instituto Federal de Educação de Rondônia Para apresentação do projeto De Geo Rondônia Parceria entre o IFRO E o INCRA Que visa realizar O georreferenciamento Supervisão ocupacional E cadastro ambiental rural 19 municípios do Estado de Rondônia Para proporcionar a entrega De títulos de imóveis rurais Levando a cidadania Segurança jurídica Aos acessantes Aos sentados Tema De extrema sinergia Com o programa De universização rural Regularização e fiscalização Pela ANEL Essa reunião Obedecerá A seguintes procedimentos A apresentação Do vídeo institucional da ANEL Como aderir A tarifa social De energia elétrica A apresentação Da superintendência De regulação Do serviço de distribuição A apresentação Do Instituto Federal De Rondônia Sobre o projeto De gelo Rondônia E manifestação Dos expositores Inscrito Limitado a 5 minutos cada O encerramento Da reunião Está previsto Para 17 horas Solicito então Que seja apresentado O vídeo institucional da ANEL Agora ficou mais fácil Receber a tarifa social De energia Veja se você Tem direito a esse benefício A tarifa social É uma política pública Que concede descontos Na conta de luz Para as famílias De baixa renda Se a sua família Está no cadastro único Do governo federal Ou possui alguém Com benefício De prestação continuada É bem possível Que você tenha direito A essa tarifa reduzida Funciona assim O consumidor recebe Um abatimento mensal Na conta de luz Que varia de acordo Com a tabela de consumo As famílias indígenas Ou quilombolas Tem 100% de desconto Nos primeiros 50 kWh Consumidos no mês Depois O desconto fica igual Ao das outras famílias Tem direito ao desconto As famílias inscritas No cadastro único Com renda mensal menor Ou igual a meio salário mínimo Por pessoa Ou famílias Com portador de doença Que precise de aparelho elétrico Para o tratamento Nesse caso Com renda mensal De até 3 salários mínimos Também tem direito As famílias com integrante Que recebam o benefício De prestação continuada Cada família Tem direito A receber o benefício Em apenas Uma residência Você tem direito Ao benefício Da tarifa social? A partir de 2022 Ela passa a ser aplicada Automaticamente Pelas distribuidoras De energia Basta que sejam cumpridos Os critérios Para recebimento Do benefício Veja se seu endereço Está atualizado No cadastro Do programa social No caso de cadastramento Na tarifa social Associado a portador De doença De eficiência Com uso De aparelhos elétricos É necessário Apresentar A distribuidora O relatório E o atestado Subscrito Por profissional médico Que certifique A situação clínica E de saúde Do morador Atenção Para manter Seu benefício Atualize seus dados Regularmente No cadastro único Procure a prefeitura De sua cidade Para mais informações E quem já perdeu Pode recuperá-la Basta atualizar As informações No cadastro único Acesse o site Da ANEEL E saiba mais Conheça seus direitos E consuma energia Com consciência ANEEL Agência Nacional De Energia Elétrica Aqui me permitam Fazer um parêntese Do assunto Dessa Dessa audiência pública Que é Do programa Programa Luz para Todos Para falar um pouco Sobre a tarifa social No estado de Rondônia Nós temos 108 mil Famílias Habilitadas No Cade Único Essas famílias Automaticamente Podem ser cadastradas No programa Do tarifa social Nós temos 87 mil Cadastradas No programa De tarifa social Então cerca de 20% das famílias Que estão habilitadas A terem A tarifa social Ainda não se encontram Cadastradas Eu vejo aqui Que temos representantes De municípios De estado Então assim Seria importante A gente fazer um trabalho Junto com a distribuidora De atualizar o cadastro Ver se o CPF Do que está No Cade Único É o mesmo CPF Que está na conta de energia Se o endereço está correto Porque é um benefício social É um programa Do governo federal Que a família Faz justo E no momento Não está fazendo Não está utilizando Então acho que De não estar assimilado Ao Luz para Todos Mas eu acho importante A gente fazer Esse parêntese aqui Para a primeira apresentação Passamos a palavra Ao servidor da Supreendente Regulação De Serviço e Distribuição Daniel José Justi Bego Que exibirá A proposta colocada Em consulta pública Para a obtenção De subsídios Da revisão Do plano de universalização Rural do estado De Rondônia Boa tarde a todos Uma alegria Estar aqui em Rondônia Em Porto Velho Então vou fazer A apresentação Para vocês Desse tema Universalização A universalização É um direito Do cidadão Previsto em lei Então a lei 10.438 De 2002 Trouxe duas políticas Públicas Importantes Para o cidadão A primeira É a universalização Ou seja A energia Chegar de forma Gratuita Até aquela casa Daquela pessoa Que não tem energia E a segunda política É a tarifa social De energia elétrica Ou seja A energia Chega gratuita E estabelece Condições Para que o cidadão Pague A sua conta As famílias De baixa renda Ok Depois Na tarifa social A lei Foi aprimorada Em 2010 A lei 12.212 Onde foram Introduzidos Os critérios Socio-econômicos A universalização Continua Os mesmos Critérios Então eu queria Deixar claro Para quem está Nos acompanhando Quem é que tem Direito A energia Que chegue Gratuita Na sua casa Na sua propriedade Então a lei Trouxe os seguintes Critérios Pessoa física Ou jurídica Então às vezes Tem gente que confunde E acha que é só Pessoa física Mas também Pessoa jurídica Área urbana Ou rural Então não é só Na área rural Área urbana Também Carga instalada Menor ou igual A 50 kW Então somando A potência De todos os equipamentos Que tem naquela Propriedade Até 50 kW A ligação É gratuita Enquadramento No grupo B Atendimento Em baixa Atenção É a atenção Que a gente Comummente tem Nas nossas casas E esse ponto É importante É um ponto Por propriedade Esse ponto Um ponto Mas assim É uma ligação Gratuita Por propriedade Então E aí a importância Do trabalho Que está sendo feito De regularização Fundiária Para que as pessoas Consigam comprovar Posse Ou propriedade Daquele imóvel Para conseguir acesso A energia De forma gratuita Que tipo de obra Pode ser feita Para levar Essa energia Então Qualquer melhoramento Ou extensão De rede Inclusive Em tensão De 138 kW Então a lei Trouxe Precisa atender Todo mundo Então É assim Que a gente avalia Tem algumas exceções Então por exemplo Iluminação pública Que é a responsabilidade Do município E empreendimentos De múltiplas unidades Como um prédio De apartamentos Por exemplo Então A lei trouxe Gratuito Ligação nova E também Aumento de carga Então aquele que foi Atendido Depois precisar De um aumento De carga Se esse aumento A carga Final For até 50 Grupo B E não precisar Acréscimo de fases Na rede existente Continua gratuito Então não é só A primeira ligação Se aquela propriedade Aumentar Aumentar o consumo Pode pedir aumento De carga Nas outras situações Participação financeira Então é feito Um orçamento Da obra A distribuidora Paga um pedaço E o consumidor Paga outro pedaço E aí a ANEL Tem regra sobre isso Mas veja Aí O governo federal Entendeu Que algumas pessoas Pela situação De renda mais baixa Não tinham dinheiro Nem para comprar O padrão de entrada Nem para fazer Instalação elétrica interna Nem para colocar Os pontos de luz Comprar lâmpadas Então também Tem um programa Que garante O padrão rural gratuito Esse é só Para a área rural Então as pessoas Que não tem dinheiro Para a instalação Do padrão Na área rural Tem direito Ao padrão E a um kit De instalação interna Ligações monofásicas Os obifásicos E esse é só Para famílias De baixa renda Escolas Escolas E postos De saúde Tá ok Na lei Então assim Quem é que paga Pela universalização Então Em 2002 Para dar suporte A esses programas E outras políticas Do setor Foi criada A conta De desenvolvimento energético Também conhecida Como CDE E um dos objetivos É promover A universalização Em todo o país O outro objetivo Além de outros objetivos Hoje tem muitos objetivos Dessa conta Mas é também A tarifa social Então A tarifa social Sai dessa conta Desenvolvimento energético E para operacionalizar As ligações O governo Criou dois programas Criou Luz para todos Que deve ser o mais conhecido De todo mundo Pelo menos De ouvir falar E mais recentemente Criou o programa Mais Luz para a Amazônia Para levar as energias Às áreas isoladas Na Amazônia Legal A novidade Que a gente traz Para vocês Esse Programa Luz para Todos Que é regulamentado Por esse decreto 7.520 Foi prorrogado Até 31 de dezembro De 2026 Então Isso vai permitir Que mais famílias Sejam atendidas Nesse programa E O programa Mais Luz para a Amazônia Que aí São as regiões Mais isoladas Mais distantes Atendimento mais difícil Ele foi Prorrogado Até 31 de dezembro De 2030 Tá pessoal Então Em termos De política pública É isso Aqui só Para mostrar Para vocês Acho que não dá Para ver Principalmente Quem está mais longe Mas A conta Desenvolvimento Energético Tem um orçamento Então Esse orçamento Que para esse ano De 23 Está em cerca De 34 Bilhões De reais Então Além daquelas duas políticas Tem outras políticas Só de universalização É 1.6 Bilhões De reais Para ser gastos Esse ano Então Todos os anos Historicamente É na casa De 1.1 1.2 Bilhões Esse ano Tem 1.6 Essa é a boa notícia A má notícia Que eu ia dar Para vocês É quem é que paga Essa conta Então A gente Como um orçamento Tem as despesas Tem as receitas A maior parte De quem paga Essa conta Somos todos nós Por meio De um encargo Que vai cobrado Na conta de energia Tá bom Então Os consumidores Do Brasil Inteiro Pagam A universalização No Brasil Inteiro Tá ok Então Também Deixar claro Para vocês Que a gente Tem três Regimes De atendimento Gratuito O que a gente Vai conversar Hoje Aqui Sobre Rondônia É o plano De universalização Rural Que conta Com recursos Do programa Luz Para todos Então Financiado Pela CDE São metas Anuais Se a distribuidora Não cumpre As metas Que estão no plano Ela pode ter Um redutor Tarifário Ou seja Não cumpriu A meta Que foi acordada A tarifa Pode cair Então É uma espécie De penalidade Para a distribuidora No sistema isolado Que é o programa Mais luz para a Amazônia É muito parecido Se a distribuidora Não cumpre a meta A tarifa Pode cair Tá ok Mas assim Veja Imagine que São Paulo Por exemplo São Paulo Hoje É um estado Declarado Universalizado Continua A universalização Em São Paulo Continua Então Para a área urbana E para a área rural Continua o atendimento De universalização Então Esse direito Ele é um direito Permanente Enquanto a lei Estiver lá Os cidadãos Do Brasil inteiro Têm direito A esse atendimento Gratuito Só que já não é Mais custeado Nem pelo luz para todos E nem pelo mais luz Para a Amazônia Tá Então Nas áreas e locais Já universalizados Esse direito Está na lei E é regulado Pela ANEL Na resolução 1000 Então O custeio É feito via tarifa Os prazos São regulados Pela ANEL Então Eu não sei Quem conhece A resolução 1000 Aqui Alguém conhece Só para ter uma ideia Ah é pouca gente Né pessoal Que conhece Então Essa resolução Tem os prazos Para ligação Então Em qualquer lugar Do Brasil Se você pedir Você vai ser atendido Nesses prazos Que estão na resolução 1000 Se Atender os critérios De atendimento gratuito Vai ser gratuito A ligação Não importa O lugar do país Tá Então são três regimes Bom Mas e se Eu Assim Aquele prazo Que a distribuidora Passou para mim Ser atendido Estiver muito longe E eu preciso Da energia Mais rápido É possível É possível Então a lei 10.438 Ela disse Olha O cidadão Pode antecipar O atendimento dele Ou por meio Do aporte De recursos Ou por meio Da execução Direta da obra Tá ok E aí ele recebe Como ele seria Atendido gratuito Ele recebe A restituição Daquilo que ele gastou Claro tem umas regras Mas até o prazo Em que ele seria atendido Como é que está A universalização Hoje no país Então só dar um overview Para vocês A energia elétrica Segundo o IBGE Estamos até Finalizando o censo Agora 2020 E 2022 Então a gente deve ter Um outro retrato Da situação do país Mas energia elétrica É o serviço Mais universalizado Quando a gente Compara com água Com saneamento Com coleta De lixo Então no Brasil Segundo o IBGE A gente está Acima de 99,5% De universalização De domicílios Com energia elétrica Ainda temos um desafio Mas comparado A gente tem um desafio Aqui de Porto Velho Por exemplo Então qualquer um Que peça ligação Aqui em Porto Velho Os prazos São da resolução 1000 Conforme eu tinha explicado Na área rural Eu não sei se vocês Conseguem ver Essas cores Quem é daltônico Vai estar invertido Tá pessoal Mas o verde Seria os lugares Onde já está universalizado Então a universalização Ela foi caminhando Da região sul Sudeste Centro-Oeste Boa parte do Nordeste Já é considerada universalizada E temos esse desafio Para completar Na região norte Agora Então a gente tem Seis distribuidoras Com planos Incluindo Rondônia Mais o Amapá Temos cinco pedidos De revisão E essa área vermelha Que é a área da Amazônia Legal Que pega É até engraçado Metade do Maranhão Pega os estados Mais metade do Maranhão Nós temos 220 mil Ligações Em sistemas Isolados Para fazer Essas que vão Até 2030 Tá pessoal Aqui Em Rondônia São cerca De 2.805 Ligações Já foram feitas Em torno De 900 Ligações E esse saldo Está distribuído Está distribuído em 23 e 24 Tá bom Situação aqui em Rondônia Pessoal A NEO Sempre aprova Os planos de universalização Que são as metas anuais Por meio de resoluções Homologatórias Que a gente chama de RH Resolução homologatória Aqui em Rondônia A última É essa 2.663 2019 A Energiza Rondônia Tinha uma meta De 21.505 Ligações Nesse período 1922 Tá ok Esse período Que a gente sabe Que foi um período Difícil Que teve Pandemia Inclusive Essa era a meta A NEO Estabelece Um ano limite Para os municípios Então Cada município Tem o seu ano De universalização Quando esse plano Foi aprovado A gente tinha Já dois municípios Considerados Universalizados Na área rural Desde 2015 Alto Paraíso E Santa Luzia Tá Sete municípios Seriam universalizados Em 2019 E Nessa distribuição Os 52 Municípios Nessa resolução Homologatória Tem uma lista Onde diz Município Ano de universalização Ok Então Para quem não viu ainda É possível Fazer essa leitura Né Essas informações A gente recebeu Da Energiza Que Disse que Nesse período 19 a 22 Fez 35.998 Ligações Na área rural Sendo 26 mil Com recursos Próprios E 9.500 Ligações No programa Luz para todos Tá Então No balanço Geral Tá Então Isso ainda vai ser Confirmado Pela fiscalização Da ANEL Nesse período Foram feitas Mais ligações Do que a meta Que estava no plano Porque Veja pessoal O conceito É não deixar Ninguém Para trás Então a gente Então a gente Não pode deixar Às vezes Aquela família Que está ali 5, 6, 10 anos Esperando energia Então esse é o conceito Surgindo mais famílias Tem que ser atendidas Mas Parte das ligações Do Luz para todos Está atrasada Então aquilo que Havia previsão No plano de ser feito Está atrasada Tá O que a Energiza Apresentou Para a ANEL Em termos de Justificativas Dificuldades Relacionadas À pandemia Restrições De empreiteiras Para Investimentos Para aumento Da capacidade De execução Um prazo Elevado Para entrada E operação De veículos De grande porte Dificuldade Em contratar Mão de obra Especializada Técnicos Eletricistas Os projetos Cada vez mais Distantes Dos centros Municipais E Segundo a Energiza A necessidade De que essas Ligações Continuem Com recursos Da CDE Por meio Do programa Luz para todos Para que Esse impacto Tarifário Seja menor Lembra que eu falei Se a CDE Não paga Embora a CDE Todo mundo pague Mas o Brasil inteiro Paga a CDE E quando as ligações Vão para a resolução 1000 Quem paga Por essas ligações São os consumidores Daqui de Rondônia Então a proposta Da distribuidora Era pegar Esse saldo De 9.259 Ligações E distribuir Em 3 anos Luz para todos Vai até 2026 Então 23 24 25 Na média 3.100 Ligações Por ano E os municípios Que eu comento Prioritário E os atrasos Decorrentes Da pandemia A gente entende Que eles já tem Um tratamento Regulatório Então Não é necessário Prorrogar As metas Daquilo que está Atrasado Isso foi feito Para as outras Distribuidoras Também Então eu vou mostrar Aqui A contraproposta Que a Nel fez Isso E a nossa Última premissa Desculpe Já ia Esquecer De falar Para vocês Que ao invés De 3 anos A gente está Propondo Acelerar Um pouquinho E concluir Essas ligações Em 2 anos A nossa proposta Os 52 municípios Vejam Ali a proposta À esquerda Eu sou canhoto Desculpa se eu inverter Também Eu falei Daltônico Mas assim Ali a proposta Da Energiza Aqui a proposta Da Anel Então Manter universalizados Os 9 municípios 10 municípios Em 23 33 Em 24 E as ligações Vocês viram Que dá uma reduzida Ali para 7 790 Porque as outras Ligações A gente entende Que a Energiza Deve fazer Com recurso próprio Sem jogar Na conta CDE Se for necessário Continua gratuito Mas a fonte De recursos É outra E aí O impacto Nos municípios Nessa proposta Da Anel 9 municípios Universalizados Com prorrogação De 1 ano 1 município Prorrogação De 2 anos 26 Prorrogação De 3 anos 16 Veja Já é Bastante coisa Aqui a lista Dos municípios Deixa eu voltar Um que passou Tá pessoal Os 9 municípios Universalizados Incluindo ali Alto Paraíso E Santa Luzia Que continuariam Universalizados Mais Arquemes Cacaulândia Candeias Itapuã Montenegro Primavera Rio Crespo Então esses são Os 9 municípios Eu não vou ler Todos Mas na proposta Que está na consulta Vocês encontram Essa relação inteira E a quantidade De obras Então por exemplo Castanheiras Tem 41 ligações Para ser feitas De acordo com a Energiza Proposta da Anel Que sejam feitas Esse ano E assim por diante Os demais municípios E é isso Esse é o último slide Pessoal Então veja A gente está discutindo Uma política pública E tendo a oportunidade De fazer contribuições Como é que a gente quer Que essa política pública Aconteça Qual é o prazo Para essas ligações Qual é o prazo Nesses municípios De onde sai o recurso Então Isso é importante Para a tarifa de vocês É importante para o país Então a consulta pública Está aberta Até o final do mês Então Até o dia 31 de março Vocês podem encaminhar Contribuições Para aquele e-mail cp005 Underline 2023 Arroba anel.gov.br E se vocês tiverem dúvidas Sobre a proposta Quiserem um detalhamento maior Basta acessar o site Da ANEL Na área de participação social E aí Entra na consulta pública 5 Vocês tem a proposta Completa Tem a proposta Da Energiza Tem a contra-proposta Que a ANEL fez E essa é a hora De dar contribuições Aí eu vou também Para encerrar Comentar que Fiquei feliz Da participação de vocês Aqui De todos que estão aqui Nas últimas consultas públicas Que a gente fez Sobre universalização Sabe quem mandou Contribuição? Somente a concessionária Então É importante Também que os conselhos Os consumidores Que a sociedade Que a classe política Possa também Se manifestar Sobre Esse tema Tá bom? Então eu queria agradecer Muito obrigado Pessoal E a gente fica à disposição Eu queria Agradecer também A presença Da deputada federal Silvia Cristina Que Vou chegar Ao nosso evento Obrigado Deputado Aos vereadores De Cabixinha Milton Antunes Ele Eito Rodrigues Dos Santos E Adriano Salles Obrigado pela participação Também do prefeito Espigão de Oeste O Edson Pereira Obrigado Obrigado Daniel Pela apresentação Pelo esclarecimento E aqui eu queria Gostaria de fazer Alguns comentários Sobre Sobre A apresentação Do Daniel Que já Foi bastante Elucidativa Mas Me cabe Fazer alguns Alguns comentários O primeiro Que O programa Luz para Todos É um programa De política pública Do governo federal Não só Luz para Todos Mas o Mais Luz para a Amazônia São programas parecidos Com Um objetivo Um pouco diferente O Luz para Todos Para aquelas regiões Rural Que Consegue ser atendido Pela Uma linha De uma Interligação De linha Rede elétrica O Mais Luz para a Amazônia É aquele Onde a linha Elétrica Não consegue chegar Comunidades Ribeirinhas Muito comum Na nossa região Me permitam Chamar de nossa Região da Amazônia Porque eu Como Apesar de não ser Rondoniense Eu morei 20 anos Em Rondônia Me considero Filho dessa terra Então assim Conheço bem O estado Conheço bem As dificuldades do estado Então Aquelas comunidades Ribeirinhas Não é possível Chegar com A rede elétrica É um programa Do governo federal Que leva Uma geração De energia solar Com um banco De bateria E consegue Pelo menos Instalar O O mínimo Possível De Consumo elétrico Para aquela Unidade consumidora Para dar mais Um pouco De dignidade Para aquelas Famílias Que hoje Vivem sem energia Então é um programa Que deve ser Enfatizado É um programa Do governo federal Que Pensa naqueles Que mais Precisa Dito isso Esclarecer Também Que Aqueles programas Que estão Considerados Zerados Ou universalizados Que não vão ter Ligação Dos para todos Não significa Que é Muito proponente Não significa Que não vão ser Atendidos A ligação Daqueles Consumidores Pelo contrário Naqueles Consumidores A distribuidora Tem a obrigação De atendê-los Como se fosse O consumidor Da zona Urbana Tem que atender Ele mais rápido Entendemos Que ali Não há Déficit De tempo Para poder Instalar São Comunicípios Considerados Universalizados Significa Que Já existe Todo atendimento Quando foi Levantado O programa Os que vão ser Atendidos A gente Quase 7 mil Mais de 7 mil Ligações A gente Um cronograma De instalação Foi requerido Pela Distribuidora Que esse cronograma Fosse feito Em 3 anos Com em torno De 3.100 Ligações Por ano A nossa proposta Aberta Na consulta pública E aí Após Receber as contribuições Pelo site Ou Feitas aqui É que isso Seja realizado Em 2 anos Pouco mais De 7 mil Ligações Por que Que diminui Um pouco Da proposta Distribuidora A ANEL Entende Que Essa ligação Deve ser Feita Com recurso Próprio Da distribuidora Com mais agilidade E mais Essa diferença Seja atendida Com mais Presteza Então assim E como Muito bem Diz o Daniel Qual a diferença De ser atendido Pela distribuidora Ou pelo Luz para todos No final do dia Quem paga a conta Quando é atendido Pela distribuidora Esse custo É rateado Por todos Os consumidores De Rondônia Quando é atendido Por programa Luz para todos Esse custo É rateado Por todos Os consumidores Do Brasil Então O governo federal Quando lança Esse programa Ele diz o seguinte As áreas Mais pobres Os estados Mais periféricos Do país Mais pobres Que tem um Déficit Conforme foi apresentado No mapa dele A maioria Está situada Na região norte Do país E tem um desenvolvimento Ainda um pouco Atrasado Em relação A parte sudeste Do sul Do país Que os consumidores Dessas regiões Mais envolvidas Ajude A subsidiar A conta Dos consumidores Da região norte Então Parte Dessa expansão Dessa conta De energia Do Luz para todos É paga Pela consumidor Do sudeste Isso eu acho Que é justo Na minha visão É justo É próprio E é importante Porque se não Caso contrário Não aneraria Muito a tarifa Do consumidor Daquele estado Que ainda tem Uma demanda De expansão De energia elétrica Muito grande Então acho que Esse é o objetivo Do programa Esse que o governo Que o poder público Lançou lá em 2002 Esse programa É um programa De 2002 Com esse objetivo De que Que Desenvolva as áreas Mais periféricas Do país E que essa conta Não fique somente Com os consumidores Daquele estado Então é uma conta Que é dividida Com o consumidor Do Brasil inteiro Tem por mim Que é uma visão Social importante Do programa Dito isso Deixa eu ver Se eu tenho Mais alguma coisa Ah Um outro ponto Que ele trouxe importante 99,5% Da população brasileira É atendida Com anusia elétrica Hoje É mais do que Saminhamento É mais qualquer Tipo de serviço Público Já Já Isso Então a gente Energia elétrica É um bem Fundamental Necessário E a gente Chegando a quase 100% De todas as Residências Do Brasil Atendidas Por energia elétrica Então esses 0,5% Que faltam Precisam Ser atendidos Rapidamente E a gente vai Anel vai trabalhar Firmemente O que cobre Danto dos subidores E do programa Que execute isso O mais rápido Que possível Mais uma vez Daniel Obrigado Pela Explicação Trazida Na sua apresentação Para a última exposição Passa a palavra O professor Do IFRO E coordenador Do projeto Geo Rondônia Valdir Mouro Por favor Professor Boa tarde a todos Quero agradecer Quero agradecer a Anel Pelo espaço Que concedeu a nós Do IFRO Para apresentar Um projeto De extrema relevância Para o estado De Rondônia Que é O projeto Que a gente Titulou De Geo Rondônia Quero agradecer A presença Do representante Do reitor Aqui Professor Berlando Quero agradecer Também a presença Do superintendente Do INCRA Da SR17 Aqui de Rondônia Mário Boacir E Como Foi colocado Anteriormente E pelo Ricardo Na fala dele Esse projeto Eu vejo também Tem um grande Sinergismo Aí Com Com o projeto Que está sendo proposto Aqui nessa audiência Esse projeto É parceria Do IFRO Com o INCRA Projeto do governo federal Através Do TED De um termo De execução Decentralizada 20 de 2021 E visa Basicamente É Já o referenciamento Aí De Aproximadamente 15 mil imóveis rurais Distribuídos Em 63 projetos De assentamento Do INCRA Implantado No estado De Rondônia Nas décadas De 80 E 90 Esse projeto Ele Abrange Nessa primeira fase A gente fala Primeira fase Porque Visamos Ampliar esse projeto Ele visa Contemplar Basicamente Dezenove Dezenove Municípios Que Um pouquinho Mais na frente Vocês vão ver Como é que estão Distribuídos Além Desses projetos De assentamentos Contemplar Contemplar Há 30 anos Que o rapaz Que o rapaz Está assentado E não tem O título Ele não tem Acesso A créditos Não tem Acesso A políticas Públicas E Tudo que ele Vai fazer Ele precisa De uma figura De um fiador Todos aqui Devem Sabe do que Eu estou falando Esse projeto Nosso Ele é subdividido Em três fases A primeira fase Consiste No georreferenciamento Conforme a lei Lá de 2001 A 10.267 Que visa O georreferenciamento Dos imóveis rurais Esses imóveis Serão Georreferenciados Perímetro Externo E Parcelas As glebas Serão Georreferenciadas Para que Todos os imóveis Que compõem Essa gleba Que estão no interior Da sagleba Vão também Obter Os títulos De origem Por parte Do INCRA Da SR17 A segunda fase Do projeto Consiste na Supervisão Ocupacional Onde eu vejo Também Uma realidade A gente depara Com realidades Conforme foi colocada Anteriormente Ainda de Casas Nesses projetos De assentamento Nesses PAs Que a gente chama Que não dispõem De energia elétrica Eles não têm Esse acesso Ainda Alguns Com dificuldades Enfim Eu acho que Falando Esses dois projetos Junto A coisa Pode Facilitar Mais Como foi bem Colocado Anteriormente Um dos documentos Nessa supervisão Ocupacional De extrema Relevância É o cadastro Único Muitos assentados Não possuem Ou possuem O cadastro Desatualizados Muitos Deles Não sabem Nem Quais são Os direitos Que Eles Possuem Em função De não ter Acesso A essas Informações E O Terceiro ponto Do projeto Que é Que eu chamo Assim Um grande Calcanhar de Aquiles É a questão ambiental Então esse projeto Ele visa Essa regularização Ambiental Por parte Dos assentamentos Nós desenvolvemos Algumas ferramentas Até o INCRA Vai começar a usar Que são Ferramentas De geotecnologia Que visa Um diagnóstico Desses assentamentos Visa Fazer essa análise Ambiental Para que Realmente O produtor O assentado Consiga vender Consiga comercializar O produto Que eles têm Então É um dos grandes Objetivos Nossos E A gente também Nesse projeto A gente realiza Alguns estudos De demandas Quais são as demandas Quais são os anseios Que essa sociedade Eu chamo de marginalizada Porque não tem documento Da terra É tido como grileiro Como pulseiros Eu chamo eles Assim Nós vamos tentar Tirar você Da marginalidade jurídica Aqui dessa terra Então A gente realiza Esses estudos Esses anseios Junto A equipe De extensão Do Instituto Federal Quais são as demandas O que eles querem O que essa população quer Até mesmo Para a gente Num futuro Fazer parcerias Propor para prefeituras Que a gente possa Executar Essas parcerias Essas demandas Esses anseios Esses assentados O projeto Esse mapa Mostra A primeira fase Aí do projeto Distribuído Em Dezenove Municípios São Sessenta e quatro Projetos De assentamento Aproximadamente Catorze mil Setecentos e setenta e cinco Lotes Esses lotes Alguns foram Desmembrados Outros foram Remembrados E vocês podem perceber Que abrange Basicamente Aí Os Projetos mais antigos E complexos Aí que a gente tem No estado de Rondônia Detalhe A gente está trabalhando Em projetos Legais Projetos criados Legalmente pelo INCRA Ok? Nesse primeiro momento Atualmente As situações Dos projetos De assentamento Aqui No estado de Rondônia O assentado Ele tem dificuldade De acesso Ao crédito Bancos Cooperativas Eles Só Vão Financiar Via Um fiador Essa figura A gente tem que tirar Essa figura Do sistema Ninguém quer ser fiador De ninguém Entendeu? Arrumar problema Para si E ninguém Então a gente tem que tirar Esse cara Dessa marginalidade jurídica Nós temos que Dar o título Para esse cara Esse cara tem que Bater no peito E falar Olha, meu sonho De 30 anos Que eu estou aqui Eu realmente consegui Eu estou com o meu documento Essa terra é minha Isso aqui foi Sangue, senhora e lágrimas Derramada aqui em cima Então esse é um anseio Desse projeto O projeto Visa um legado Muito grande Para a sociedade Para o estado de Rondônia Outra coisa Que a gente Observa Em função De vários PAs Que a gente Já monitorou É a dificuldade De implantação De políticas públicas Não chega Nos projetos De assentamento Por exemplo Fomento Mulher Eles nem sabem Que existe Esse projeto É um projeto Do governo federal Que demanda Para cada Mulher De PAs Titulados Aptos A titulação Um valor De 5 mil reais Por ano Eles vão ter 5 mil Para investir Em qualquer Atividade Produtiva Investir nela E no final Devolve Mil reais Para o governo Então é uma forma De incentivar Essas pessoas No campo Outro projeto Grande Que é o projeto De habitação rural Esse projeto Eu até ouvi Acho que Uma pessoa aqui Falando agora há pouco Que vamos fazer um projeto Lá de casas No assentamento Entendeu Então novos projetos Vão sendo criados E as pessoas Não têm esse acesso A essas fontes De renda A essas políticas Só uma ênfase Esses dois projetos Que eu citei Como exemplo Eles já Em outros estados Eles vêm sendo Executados Assim Com grande intensidade Diferentemente Do estado de Rondônia E o grande legado Do projeto Do projeto de Rondônia É a eliminação Dessa insegurança jurídica Nós vamos Realmente A gente vai bater Sempre na tecla Conforme as instruções Normativas 98, 99 Fala Nós vamos Tirar Esse assentado Esse ser humano Que está ali Há 30 anos Dessa insegurança jurídica Conforme lá Na instrução normativa 99 No artigo 10 Ela Que abrange O nosso projeto Basicamente Nós temos A realização Das medições E demarcação Dos lotes Todas as parcelas Nesse projeto Aproximadamente 15 mil parcelas O georreferenciamento E a certificação O que nós vamos fazer Nós vamos certificar Esse imóvel Entregar esse imóvel Para o assentado Apto A ele levar Para o cartório E fazer uma escritura Pública Fazer o registro Disso aí Abrir uma matrícula E posteriormente Ir atrás De fomentos Para mover As atividades Produtivas dele Que a gente tem que pensar Assim Ali é um ser humano É um produtor Não é um bandido Que está ali Ocupando Aquele imóvel Diferentemente Que muita gente Pensa aí No dia a dia O grande problema Nosso Que é a inscrição Ambiental Rural Face As altas taxas De desmatamento Esse projeto nosso A gente visa Definir essa condição Ver qual é a realidade De cada De cada Assentado E que A gente tentar Propor algo De recuperação Disso Alguns projetos Diferentes Alguns projetos Modernos aí De geração De outras rendas Que não necessariamente O camarada Tem que Explorar E desmatar Toda a floresta dele E Na supervisão Ocupacional Onde a gente Faz o levantamento De todas as demandas E documentos A gente atualiza Esse cadastro Atualiza A situação De cada Assentado Aqui Só Para a gente Destacar O que já foi feito Esse projeto Nós iniciamos Ele Em maio Do ano passado 16 projetos Já foram Georreferenciados Alguns já estão Em face De análises Para Certificações E titulação Os municípios Anteriormente Feitos Foram os PAs De Nova Mamoré São 6 PAs De Nova Mamoré Que nós Realizamos o trabalho Já fizemos Um PA Em Porto Velho Terminamos um PA De Foi criado Em 1984 Lá em Urupá Que abrange Urupá Alvorada E Presidente Bédici Atualmente A nossa equipe Está Em São Francisco Projetos De assentamento A sequência Do projeto Nós vamos Partir para a região O Calcanhar de Aquiles Do Estado de Rondônia Que a gente chama Região de Ariquemes Essa região Aqui de Ariquemes Que tem bastante PA Para serem regularizados Então O objetivo É a gente andar Nessa região E depois Voltarmos Para Porto Velho Caso esse projeto Venha A ser ampliado A proposta É para mais 60 projetos De assentamento Caso venha A ser Ampliados A gente vai Está fazendo Esse projeto Em 70% De todos os projetos De assentamento Do Estado de Rondônia 70% Então Quando vocês Pensam em números Vocês vão deparar Que a realidade Dessa segurança jurídica Da área rural Do Estado de Rondônia Ela é bem Complexa Muito complexa Então Os caras estão ali E ao mesmo tempo Pode não estar mais Esse projeto A gente já realizou Algumas supervisões Em torno de 3 mil Pouco serviço Mas colocamos Já 12 mil marcos Materializados no chão Distribuídos no Estado E como o foco Do projeto Também é pesquisa Esse projeto Já desenvolveu Algumas metodologias Usando aí Inteligência artificial Para a gente poder Fazer outro tipo De análise Sair do mesmo Fazer alguma coisa Moderna Atual E que realmente Vá contribuir Para o INCRA Como uma ferramenta De monitoramento Não só para o INCRA Mas como para Para o IBAMA Para a Secretaria De Meio Ambiente E etc E a gente Está publicando Esses arquivos Essas pesquisas Num trabalho Agora em abril Que é o Simpósio Brasileiro De Sensoriamento Remoto Lá em Santa Catarina Em Florianópolis A equipe Do projeto Eu queria Fazer uma ênfase Aqui Nós Do Instituto Federal De Rondônia Hoje Nós somos Mais de 700 Profissionais Das mais variadas áreas De engenharia Tecnologia E a área rural O IFRO Ele visa Essas parcerias Visa Desenvolver Parcerias Com os órgãos Estaduais Federais Com as prefeituras Realmente visando Atingir O nosso público A sociedade Mais carente A sociedade Mais necessitada Distribuída No estado De Rondônia Aqui eu coloco Eu deixo o IFRO A disposição A disposição Dos senhores A disposição Da ANEL E que a gente Puder Servir Conte com a gente Nós estamos Na medida do possível Aptos A tentar Contribuir Para o desenvolvimento Desse estado Obrigado Nós que agradecemos Professor Valdir Pela sua apresentação Mais uma vez Agradeço Professor Valdir E entendo Que Esse projeto Tem tudo a ver Com o tema Em questão Luz para todos E luz para a Amazônia Eu acho que Eu acho que Poderia sair Do resultado Do seu trabalho Há um capítulo Especial Para subsidiar A ANEL Na hora De definir Suas metas De universalização Com as informações Escolhidas Nesse importante Trabalho De pesquisa Feitas as apresentações Passamos a ouvir E registrar As sugestões E as propostas E os comentários Dos expositores Escritos Primeiro Eu gostaria De chamar Evaldo Da Rocha Maia Representando Do Conselho Consumidores Representando Da classe Consumo Comercial 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 Boa tarde Boa tarde a todos Agradecendo A ANEL Pela Possibilidade De a gente Participar Dessa audiência E Eu gostaria De explicar Aqui Que A apresentação Que eu vou fazer Aqui Foi feita Pelo nosso Assessor Técnico O senhor Carlinho Dulins Que já é Conhecido Do pessoal Então na verdade Ele não pôde Comparecer E a gente Está aqui Fazendo a vez Dele Aqui na Apresentação Nessa tela Eu queria mostrar Para vocês A situação Hoje De Rondônia Então Quando a gente Verifica A densidade Por exemplo A gente vê Que é uma densidade Muito baixa O Ricardo Que já morou Por aqui Sabe como é Que funciona Essa questão De densidade Que a gente vai Falar mais na frente Sobre essa questão Do rural E essa questão Da densidade Então Mas a gente Também percebe Que o IDH 0,725 Ali O IDH Razoável Nas informações Comerciais Eu queria Ressaltar aí Essa questão Do rural Então olha Para vocês Verem O rural Nosso Hoje Representa 20% 20,55% De unidades Consumidoras Entendeu E consome 11,19% Do que é Gerado Então Eu não quero Me demorar muito Isso aqui Isso aqui Mais é para Informações Estatísticas Então Vamos lá Na questão Dos decretos Que o Daniel Já chegou a falar Mas o que eu quero Que vocês observem Principalmente É essa última Linha aí Entendeu Vocês podem verificar Que esse decreto 11.111 Ele autoriza Até 2026 A gente vai ver Lá na frente Que a Nel Está propondo Até 2024 Então Eu só estou Quero deixar bem claro Que o decreto 11.111 Permite Até 2026 Falando em densidade Demográfica A gente verifica Aí É a região Morte Aqui que nós Estamos Localizados É uma Densidade Muito pequena 4,71 Habitantes Por quilômetro Quadrado Vocês vão entender Por que eu estou falando Isso mais para frente Aí a gente Vem aqui Na resolução De 26.63 Que a Nel Apresentou Em 2019 Entendeu Então veja bem Eles estavam Prevendo 21.505 Ligações Entendeu Até Final de 2022 Estão entendendo 21.505 Olha lá O que foi Histórico Que foi feito Entendeu 9.543 Ou seja Ficou um déficit De mais de 11.000 Consumidores Para trás Aí Já previsto Na resolução Homologatória 2.26.63 Esses aí Esses 20.505 São gente Que já foram Cadastrados Que já foram Consultados E que estão Na expectativa De receber Essa luz Para todos Veja bem Esse quadro Inclusive O Daniel Já apresentou Anteriormente Então Até 2022 A resolução Previa aquilo ali O que aconteceu A partir de 2023 A proposta Da Energiva Foi Municipalizar Universalizar Esses aqui Da direita 13, 20 e 19 Até 2025 Vocês tem que observar Isso aí O decreto Prevê Até 2026 A ERO Está propondo Até 2025 E anel Até 2024 Vamos aqui agora Resumo da proposta E da análise Se vocês pegarem Aqui a proposta Aqui nas metas Aqui ó Nessa última Proposta da ERO 3.100 3.100 3.059 9.500 9.259 Consumidores Nesses 2023 2024 2025 Ou seja Dos 21 mil Que a gente Estava pensando Lá na resolução Anterior Da 26.003 Só atenderam 9.543 9.543 Tudo bem Houve a questão da pandemia Houve aquelas dificuldades Tudo bem Ficou então o que? Um déficit de 11 mil Vocês estão entendendo? Um déficit de 11 mil Esses 11 mil Já estão Já estavam esperando Essa energia Já até com alguns Já compraram até Equipamentos Essas coisas todas Então Quando vem a proposta Da ERO De fazer 3.100 3.100 Atenderia 9 mil Mas Tinha 11 mil Cadastrado Pela resolução anterior Está entendendo? Se você pegar A proposta da ANEL A situação ainda é pior ainda Porque olha lá 3.800 3.895 7.790 Se você pegar Os 21 mil Aí vai sobrar Vai ficar faltando 4.172 pessoas Que já estão Aguardando Essa energia Para trás Eles já estão Preparados Para receber Essa energia Já foram Cadastrados Está entendendo? Então É importante Que a gente Saliente Essa parte Com relação Esse quadro Aí também Já foi feito Apresentado Pelo Daniel Que é a questão Da quantidade De municípios Que já está considerado Que tem 9 Universalizados E a ANEL Propõe Que sejam 10 Em 2023 33 Em 2024 E acabou Entendeu? Pela Ero Não Seriam 13 20 E mais 19 2025 Mas lembre-se Que lá O decreto Autoriza Até 2026 Entendeu? Então No resumo Aqui As quantidades Os percentuais Que ficariam Atendidos Em 1 2 E 3 Anos Aqui Essa questão Dos investimentos Também O Daniel Já colocou Né Daniel Na sua Coisa Então A gente Não vai perder Muito tempo Com isso Aí Só Só estou Ressaltando Essa questão Do 42 980 E 90 Né Ou seja Aquilo que É para a gente Ficar bem claro Esses 90% Da CDE É rateado Para todo mundo Brasil inteiro Esses 10% Aqui De recursos Próprios Aqui É da Energiza Entendeu? Que no caso A Energiza Quem vai pagar É nós É o nosso Condomínio Que vai pagar Vai sair Da conta De energia Do estado Entendeu? Então Se a gente Quanto mais A gente colocar Para aquela coluna Do CDE Mais barata Vai ficar Nossa conta De energia Aqui Está entendendo? Essa questão Do consumidor Por quilômetro Eu gostaria Muito Doutor Ricardo Que a ANEL Desse uma Um olhada Especial Para os consumidores De Rondônia Porque Realmente A nossa densidade É pequena Entendeu? E o que Que acontece Muito? Acontece Que quando Falta energia Em uma área rural A ANEL Não tem a mesma Preocupação Que teria Em uma área urbana Uma área urbana Que tem 5.558 Consumidor Por quilômetro Logicamente Que eles não vão Dar nenhuma atenção Para quem Tem 24 Consumidor Por quilômetro Mas tem Região aqui Que tem Um consumidor Por quilômetro Entendeu? Então Tem que ter Muita atenção Com esse produtor rural Até porque A nossa vocação É um estado Agrícola Entendeu? Enquanto Nos outros estados Se falam Em energia Rural trifásica Como o CEMIG trifásico Por exemplo Que a gente Viu lá falando Então Aqui A gente ainda está Brigando Para ter energia Monofásica Entendeu? Então Tem uma atençãozinha Para a gente Com relação a isso aí E essa questão aqui Por quê? Gente Nós estamos aqui Na região norte Olha o nosso valor Da nossa tarifa rural Rondônia Por exemplo Não justifica Nós estamos com Uma usina Aqui do lado Nós não temos Perda técnica Praticamente nenhuma Nós não temos A turde Que você paga A mesma turde Que paga Lá no Rio Grande do Sul Está entendendo? E nós estamos Do lado Da geração A carga Está do lado Da geração E mesmo assim A nossa O nosso custo De megawatt hora É o maior Do Brasil O produtor nosso Já sai 35,9% Devendo mais Do que O do sul Por exemplo Está entendendo? Então Quer dizer O nosso custo Em relação A todas as outras Regiões É muito maior Então Que tenha Um pouco mais De atenção Com relação a isso Essa questão Aí Essa mesmo O Ricardo Já tinha O Daniel Já tinha apresentado A questão Do que já foi homologado Que a proposta De homologação De 3.895 Seria isso aí Então Isso aí Que a gente gostaria Que fosse revisto E assim A gente Pedir que O conselho De consumidores De Rondônia Ele quer Que a ANEL Preste atenção Nesses consumidores Que já foram Cadastrados Está entendendo? Eles estavam Na resolução Homologatória 26.63 Então A partir do momento Que se a gente Fizer Só essa proposta Pela ANEL Ou pela proposta Da ERO Vai ficar Um déficit De consumidores Que já estavam Cadastrados Ou seja Se a gente Briga tanto Por universalização Está entendendo? Então Que se universalize Pelo menos Para os que já Foram cadastrados Entendeu? Então Era isso Que eu tinha Para apresentar Muito obrigado A todos Obrigado Evaldo Pela Pela Sua Apresentação E ela me traz Também A oportunidade De fazer Alguns Clarecimentos Na minha Visão Você tem Razão Em boa Parte Da Suas Acreditações Principalmente Se tratando De densidade Demográfica A tarifa De energia elétrica Ela é muito Associada A densidade Demográfica Quanto menor A densidade Demográfica Menos Pessoa Pagar Aquele investimento Feito Na rede Do mundo Por isso Que o Luz Para Todos Faz o que? Ele divide Com o consumidor Do Brasil Inteiro O custo Daquela Alimentação Eu acho Que é um ponto Que o senhor Faz uma interpretação Ao meu ver É equivocado Não vai ficar Ninguém de fora A escolha Ali É o seguinte A resolução Me dá Até 26 Para eu Universalizar Todo mundo A proposta Da Anel É que A Distribuidora Universalize Até 24 Mais rápido Aqueles 11 mil Que ficaram de fora Não Aqueles 11 mil Foram ligados Estão sendo ligados Só que em vez De ser Com Ou A remuneração Da CDE Está sendo Remunerada Com a O Neurantarife Então é uma escolha Para isso que serve Essa audiência Por isso que eu acho Importante Para ver O que que o consumidor De Londônia Prefere Esperar até 2026 Para ir ligando Aos poucos E dividir a conta Com o Brasil Ou ser ligado Rapidamente E aí onerar Um pouco mais A tarifa dele Acho que é Essa que é O objetivo De a gente Entender aqui A A A participação De vocês Que é importante Nesse sentido Então Se eu De pegar esse número De 11 mil E dividir ele Até 2026 Hoje eu estiver falando A resolução Permitida Isso Só esclarecer O decreto Ele vai até 2026 O Luz para Todos Mas o último ano É para encerramento Contábil Então a execução física Até 2025 É isso Se eu Entender que O consumidor prefere Que espere Até 2025 Para ligar Os 9 mil Os 11 mil Ou prefere Que a agência Intensifique A distribuidora A ligar A ligar Esses Em 23, 24 E Os 7 mil Que foi pelos patores E o resto Pela própria distribuidora É Nesse sentido Nós estamos aqui Para ouvi-los E E E E trazer Essas contribuições Para a gente Fazer uma menor análise E aí Eu Como relator Submeter Isso A diretoria Da ANEL Com as opiniões Polidas Aqui no momento E também As contribuições Feitas Pelo nosso site Um outro ponto Importante Que o senhor destacou Aí eu vou pedir A deputada O auxílio Nós aprovamos Ano passado Deputado Uma Resolução Que ela Foi Comumente chamada De Tuste Locacional O que significa isso Hoje O curso Da transmissão Do Brasil Ele é rateado Igual Para todos Os consumidores Ele é dividido Entre geradores E consumidores E rateado De forma igual Em junho Do ano passado Nós aprovamos A resolução Que passa A partir De valer A partir de junho Desse ano Que esse custo Vai ser dividido De forma A onerar Aquele consumidor Que Exige Mais investimento Tentar esclarecer Como ele diz Nós estamos Perto da usina Consumidor de Rondônia Exige pouco investimento Em linha de transmissão Para ser atendido Então esse consumidor Pagará Menos energia Consumidor do Nordeste Mesma coisa Consumidor do Sul O Sudeste Pagará mais energia Por que? Há um custo Elevado De transmissão Para levar Essa energia Do Nordeste Que é As energias Renovadas E as energias Das grandes usinas Do Norte Para 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 o centro De grande consumo Por nossa surpresa Minha surpresa Um deputado O Estado federal Um deputado federal Do Estado do Ceará Fez um PDL na Câmara Projeto Legislativo Isso ocorre Na maneira Renovar Renovar Ficar um Um apelo social E nesse sentido As pessoas Não tem a real noção Do que vai custar Para o consumidor Principalmente No Norte Do Nordeste São os consumidores Mais Silvio E a todos E a todos vocês E dirigir Para o lugar Para o lugar Mais próximo Que é Brasília Para o Sara Kubitschek E a partir Do dia 3 de abril Ele vai fazer isso Na nossa capital Em Porto Velho O hospital Tem 10 mil metros quadrados A gente está muito feliz Em entregá-lo Entregar da maneira De que todos vocês querem Entregar funcionando Da mesma maneira Que nós fizemos Lá em Giparaná Que lá é prevenção De câncer Esse é de reabilitação Não só para câncer Mas para todas as pessoas Com deficiência Motora Auditiva Visual Neurológica Múltiplas deficiências Então são para todas as pessoas Segundo o IBGE Rondônia tem uma média De 200 mil pessoas Com deficiência Tem muita gente Com deficiência Então o que se faz hoje Especialmente Vocês me conhecem Pela questão do câncer Tem a prevenção Nós já temos O hospital que já faz O tratamento há 10 anos Mas se esqueceram Da reabilitação E a cura Só se dá realmente Feita por completo Se o câncer Ou qualquer outro Fator externo Como o caso Das motocicletas Aqui em Rondônia Tirou uma perna Um braço Teve uma deficiência auditiva Pode até curar Em partes Mas a pessoa Quer ser reabilitada E essa reabilitação Nós estaremos Juscelino Entregando Para toda a população Agora no dia 3 De abril Faltam 18 dias Quem for hoje lá Inclusive eu quero fazer O convite para vocês Até as 18h30 Nós estaremos lá Apresentando para líderes Como vocês Mostrando o que de fato Rondônia vai ter Desses 32 milhões e meio Que foram investidos Fruto das nossas emendas 16 milhões São para equipamentos Equipamentos que nós trouxemos Da Suíça e do Chile Coisa de primeira Que não tem nem no Saracubichek Só tem em São Paulo Nós teremos aqui em Rondônia Porque entendemos que Rondônia Cresce a todo instante E nós como agentes públicos Somos responsáveis Para trazer o melhor Por mais que hoje Vocês me desculpem Sei que vocês estão tratando De energia Energiza Anel Pessoal da Anel Agradecer Porque todas as vezes Nós somos muito bem recebidos Nós da bancada Mas quando se fala em saúde Eu tenho por obrigação Dizer para todos vocês Porque eu sei que de repente Não na casa de vocês Mas alguém próximo Porque todos vocês são líderes Tem alguém que está Dentro de um quarto Em processo de depressão Porque infelizmente O nosso estado Não tem condições De atender todas as pessoas E quando é caso específico Não atende aqui E eles tem que Andar 3 mil quilômetros Para ir para o Saracubichek Então Eu convido vocês Para estarem conosco Na inauguração E caso queiram conhecer Que equipamentos são esses Como é que está Hoje os computadores Já estão funcionando A equipe está sendo treinada Porque a partir do dia 3 Nós não vamos entregar um prédio Uma parede Nós vamos entregar o serviço Para caminhar passos largos De tantas pessoas Que poderiam estar andando Que poderiam estar ouvindo Que poderiam estar enxergando E que infelizmente Não conseguem esse atendimento Então Como vocês são líderes Leva essa nossa mensagem Vamos ajudar as pessoas Que precisam E caso vocês queiram Ver de perto Eu estou saindo daqui Indo lá para o Hospital de Amor Nós teremos alguém Na recepção Para recebê-los E até às 18h30 Tupã Eu estarei lá Para poder recebê-los E apresentar Os aparelhos Que nós trouxemos Com muito carinho E o pessoal Que já está sendo treinado Para que no dia 3 Abra-se as portas Mas também entregue O serviço de qualidade Para a nossa população rondoniense Grata Desculpe ter furado o protocolo Mas a informação Especialmente para os líderes Eu tenho pura obrigação Fazê-lo com todos vocês Muito obrigada Obrigado deputada E parabenizo pela ação Se eu não puder comparecer Deixo aqui de público Meus parabéns E assim Fico feliz pela iniciativa Acho que saúde É o bem mais importante Do ser humano Parabéns Dando continuidade Chamo Fernando Batistão Presidente do Conselho de Consumidores Boa tarde a todos A minha fala aqui É um complemento Da excelente palestra Aqui do nosso companheiro De conselho Levaldo Eu trago um pouco Da realidade Do nosso produtor rural No campo O Conselho De Consumidores Da Energiza Rondônia Tem recebido Da população Várias reclamações Sobre a forma E a demora Na execução Do programa PLPT Há relatos Que dentro Da mesma Linha rural Na mesma Gleba rural Alguns produtores São atendidos E outros Não são atendidos Mesmo Com o protocolo De atendimento Registrado Junta a Energiza O Conselho Tem recebido Várias reclamações Ao longo De vários tempos De vários anos Reclamando Reclamando Nessa questão Por que essa diferença? O que que foi atendido Tem a mais Do que aquele Que não foi atendido? E algumas reuniões Junto com Com a Luana Aqui, nosso secretário Executivo do Conselho O próprio Fernando Tupan O doutor Juscelino A gente Nós relatamos Várias situações Dessas E ainda ficou Aquele ponto de interrogação Por que? Uns falam Que não foi atendido Porque a pessoa Não estava em casa Uns falam Que não foi atendido Porque não tinha Uma residência Apesar que o programa Ele pede Que para ser atendido Ele tem que ter No mínimo Uma casa Né? Aí você imagina Um produtor Que está lá Desde 2012 2010 Morando em uma casa Sem energia Eu faço um desafio Aqui a cada um De vocês Quem consegue morar Dez anos No mato Sem energia Aqui Levanta a mão É verdade Olha aí Tem um lá Que está morando Parabéns Meu amigo E eu trago Aqui Para Para todo mundo Um relato Do senhor Dorival Alves Do município De Machadinho Ele não pôde estar presente Mas ele falou Fernando Fala por mim Eu falo Não tem problema não E ele fala assim Venham através Dessa carta Eu vou ler na íntegra É um texto bem pequeno Informar que a rede De energia convencional Vem até a fazenda Do antigo dono Um ex-deputado estadual Após a fazenda dele Tem dez famílias Sem energia De novo Eu volto a perguntar O que tem de mais Antes e depois não tem Então são pessoas Que estão lá Mais de dez anos Esperando energia E eu ainda faço Até uma observação Sabe quantos metros Ele está de energia 900 metros Da rede convencional E ele não é atendido Que custo vai gerar Para o consumidor Que eu que pago a conta Todo mundo paga a conta Da energiza Ter que voltar lá Para fazer aquela linha rural Aqueles 42 mil Que foi apresentado aqui Ele acho que ultrapassa Daí Então essas explicações Que a gente Tenta levar Para o consumidor E às vezes Não consegue Dando continuidade Aqui Esse caso Vai ser relatado Aqui também Pelo nosso vereador Eleilto Conhecido como Sebinho A nossa vereadora Solange Do município de Seringueiras Que agradeço A presença aqui Uma distância tão longe E o senhor Vander Do distrito De Vila de Samuel Que eu também faço Uma observação Que lá a região Deles É aqui próximo Viu Ricardo Tille Eu acho que é Uns 20 quilômetros De Candeias Lá tem Uma área rural Lá O Fernando Muito bem Sabe disso Eles estão sendo Atendidos Pelo MLA E aí Ricardo Tille Eu te faço Uma pergunta O que Para a ANEL É Regiões remotas No meu entendimento Uma região remota O que ela é É uma região distante Que não tem estrada Que nem os índios É uma região Que eles moram Que realmente Tem uma dificuldade Aí o nosso companheiro Aqui O Vander Ele está Quantos quilômetros Lá Vander Da rede convencional 3 quilômetros E eles estão Sendo atendidos Com energia solar E aí Qual que é Minha indignação O estado de Rondônia É tão pujante No agronegócio Tão forte Com terras férteis Com Produtores Que tem vontade De trabalhar E fazer sua produção Sua agricultura Funcionar Me diga Como que ele vai Produzir com a energia Solar A bateria Não tem como Gente O estado de Rondônia Hoje tem uma Ferrari Na mão E não tem combustível Para andar Porque a gente Nós não temos Uma energia Que realmente Atende o produtor rural Não atende Sem fugir Ricardo Tilly Que eu sei Que daí é uma coisa Assim Mas voltando Para o PLPT Que é algo Que a gente Está discutindo Aqui hoje Citando o caso Do Dorival Ele recebeu Uma carta Em 2019 Da Energiza Eu vou pular Os números De protocolo Mas eu tenho aqui Informando Que a obra Seria executada Na sexta etapa Do programa E previsto Para ser atendido Até dezembro De 2020 Beleza Vamos esperar 2020 chegou Mas não chegou Energia Chegou outra carta Ó Dia 20 do 9 De 2022 Recebeu outra carta Informando Que ele será atendido Em 2026 Aí eu fico Me colocando No lugar De um produtor rural Ele recebe Uma carta Em 2019 O que ele faz Bom Vou receber energia Vou comprar Minha geladeira Vou comprar Meu ar-condicionado Vou comprar Meu tanque De resfriamento De leite Vou comprar Qualquer tipo De equipamento Elétrico Para ele fazer Uma agricultura Familiar Ele está lá Com o equipamento Eletrônico dele Guardado Num depósito Pagando o banco Que muitas vezes Ele é um material Um produto financiado E até hoje Não chegou a energia Dele também Como é que está Meu tempo aí Bom Só para finalizar aí Acabou já É rapidinho aqui Bom Com essa informação Da maioria dos produtores Sobre o programa Luz para todos Além de levar Uma energia Leva vida Leva água potável Leva internet Leva telefone Leva escola Estudo Para as nossas crianças Eu quero fazer Um agradecimento Aqui ao nosso Presidente da Energias O André Telbaldi Que é onde o conselho Solicitou Energia solar O convencional Para as escolas Foram atendidos Então assim Isso é Muito gratificante Para o conselho Porque você Ir em uma comunidade Ver uma criança Sem estudo Com 7, 8, 9 anos de idade É muito triste E eu espero Que essa Essa audiência Pública Que nós podemos Ao longo do prazo Colher bons frutos Que podemos Daqui um ano Dois anos Olhar para trás E ver que realmente Esse trabalho Foi de fato Efetivo E eficiente Para a nossa População rural E daí Em consentimento Do conselho Para finalizar O conselho Entende Que é justificável A prorrogação Devido Devido O período Pandêmico Porém Que seja Em prazo Razoável Conforme a Minuta da ANEL Até 2024 Mas que Atenda Todos os Produtores Que já Realizaram O seu cadastro Teria essa Mensagem Pessoal Muito obrigado Desculpa O tempo Que passou Nós Que agradecemos A apresentação Vou pedir Para a secretária Registrar em ata E depois Se me passarem Se puder passar O número De protocolo Para a gente ver Por ao caso Específico Nossa secretária Ela vai fazer O registro Aqui em ata E determinar Que área É apura Sob Sob risco De me tornar Repetitivo Eu vou Tentar fazer De novo Qual que eu Objetivo Aqui Da audiência Pública Exatamente O que trouxe O Fernando Fernando Nós estamos Dispostos A esperar 2025 E Para universalizar Todos os Consumidores E de forma A dividir Esse curso Com o Brasil Inteiro Ou nós estamos Disposto A fazer Uma execução Menor Até 2024 E Universalizar Com o dinheiro Da distribuidora Que é pago Para o consumidor De Rondônia Até 2024 Essa é a pergunta Que eu acho Que tem que ser Respondida Até 2025 Todos os Consumidores Terão Que estar Ligado Não Não Todos os Consumidores Todos os Consumidores Lógico No prazo Que regulamenta A resolução Mil Tá Não Não Todos Não Ah Tudo bem Mas aí Aí nós Vemos Um Aí nós Vamos entrar Num outro Num outro dilema A CDE tem Recurso Limitado Então eu não consigo Pegar os 11 mil Eu tenho dois problemas O primeiro Um recurso Limitado Eu não consigo Colocar os 11 mil PNED Dentro da CDE Em 2023 24 Eu não tenho Orçamento Para isso Para isso Eu tenho que Dividir E aí Atrasa um pouco E tem uma dificuldade De execução De obra Também Que é uma questão Mais Mais técnica É assim A gente consegue Superar Mas eu não consigo Ligar todos Em 2024 Até 2024 Por questões De limitação Orçamentária Então Para eu ter que Dividir Eu preciso Ir diluindo Dentro da CDE Ao longo do prazo Por isso Que Então assim É uma adição Eu acho que É Eu acho Que essa É a nossa A nossa Grande Nosso É para isso Que eu abri Essa consulta aqui Para ouvir E tentar Entender O sentimento Da Da população Do consumidor Se é Da maneira Que a agência Está entendendo Ou é da maneira Que a Energisa Está propondo A maneira Que a Energisa Está propondo Vai demorar Um pouco mais Atender o consumidor De qualquer Desculpa Mas vai onerar Menos a tarifa Do consumidor De Rondônia Porque vai ser Dividido o custo Com o consumidor Do Brasil Da maneira Que a Energisa Está propondo Vai atender O consumidor Mais rápido Contudo Tem um onerar Um pouco mais A tarifa Do consumidor De Rondônia Essa é Nossa Nosso dilema Aqui E é para isso Nós estamos aqui Para tentar Entender É Qual o sentimento Da população E vamos lá Dando seguimento Agora Solange Aparecida Emílio de Barros Vereador De Seringueiras Boa tarde A todos Quero aqui Agradecer O convite Para estar Participando Da audiência Pública Quero aqui Falar para vocês Gente Solange De Seringueiras No coração Ali da BR-429 É bem longinho Quero aqui Falar para vocês Que em Seringueiras Eu tenho que agradecer Tanto o pessoal Do PLPT Com a Energiza Luz para todos Que atendeu O nosso município De Seringueiras Foi várias famílias Foram contemplada Com a rede E com a placa Que a gente Esteve falando aqui Só que eu quero Ponhar em observação Também Que nós temos Várias famílias Lá em Seringueiras Para serem atendidos Eu tenho Família em Seringueiras Que tinha 20 anos Sem energia Eu vi o Fernando Até falando De um senhor Que tem 10 anos Nós tinha E temos Porque Conseguiram levar A rede Sim Só que ficou Mais famílias Precisando Qual o motivo A gente vir aqui E pedir apoio Vamos trabalhar Para a gente Estar levando Energia Para essas famílias Temos crianças Que estão precisando Da internet Que mora lá Na linha Muitas das vezes A rede passa em cima Mas não tem condições De pôr no particular Tem família Senhorinha doente Que tem problema De saúde Que precisa de uma máquina De lavar roupa Que não tem condições Tem que estar lavando Na mão Porque não tem energia Eu tenho um caso Em Seringueiras Que corri atrás Mas ajudei também Que é o Sonelso Paraná Tem mais de 15 anos Que vem lutando Para a energia Fica Uns 500 metros A rede Último poste A gente tentou Tentou Nós não conseguimos Infelizmente Sonelso Faltou E a família Está lá precisando Eu venho pedir Para vocês Que olhem Com carinho Vamos estudar Mais a Anel Vamos fazer uma força Para a gente levar Mais energia Para aquele pessoal Lá em Seringueiras Tá Essas são minhas palavras Obrigada a todos Obrigado vereadora E assim Posso dizer que a gente está Com muito empenho Nesse Em resolver Essa questão Nosso para a todos Queria convidar O Vander Cavaleiro Rossi Representando A comunidade Do Distrito Nova Samuel Bom Boa tarde a todos Meu nome é Rubens Sou engenheiro florestal Trabalho na Imaterra Rondônia Precisamente Ali no No escritório De cadeia do Jean-Marie O senhor Wander Ele está com a pressão Meia ruim Pediu para mim Aqui vir representá-lo Então gente É o seguinte Nós tivemos inúmeras vezes Em reunião ali Com o povo E tivemos com o Fernando Né Fernando Com você Ali na Energiza E o que está acontecendo A Energiza Atendeu Uma parte da comunidade E outra não Na verdade Falta atender ainda 110 famílias 110 famílias Ali na Vila Samuel Próximo Ali É a usina Né Estão tão perto da energia É aquela linha 45 Hã? É a linha 45 Sim Aquela região Né Hã? Sim Só que assim É A linha 45 A LP 45 Está sem atendimento Lá em cima Depois do Rio Que tem produtor aqui Que está Né Preocupado com a situação E família lá Com 30 anos Morando Certo? E a LP 50 Né A LP 50 Também está sem energia Então eles pediram aqui Que viesse Cobrasse Né Das autoridades aí Do senhor ex-presidente Que também dessem atenção Lá para esse povo Beleza? Eu já constei Já pedi Constar em ata E vou Reforçar o pedido aqui A gente vai analisar O caso específico Entender o que está acontecendo É Pode ter certeza disso Só Podia repetir seu nome Para me falar O Rubson Rubson Obrigado Obrigado Éder Manieri De Oliveira Também representante Da comunidade Do distrito Samuel Boa tarde Pessoal Boa tarde A todos Obrigado Pela oportunidade Só complementando É o que os amigos Falaram aí Só vim mesmo Para dar um positivo Aqui Estamos junto Lá com o pessoal Na 45 No distrito Nova Samuel Realmente essa é a realidade Até a LP45 Tem energia Até uma altura De uma altura em diante Tem vários moradores Sem energia A LP50 Não tem Em nenhuma ocasião Desde o início Até o término Da linha E outras Outras linhas Também Dentro do distrito Não tem Esse fornecimento De energia Alguns lugares Tem kit solar E alguns lugares Como o amigo Comentou aqui Tem pessoas lá Tem vizinhos meus lá Que tem mais de 10 anos Que não tem energia E simplesmente Estamos lá Então Gostaria aí Da colaboração Da ajuda Dos senhores Das autoridades aí Que puderem Nos ajudar nessa parte Eu agradeço E que Deus abençoe Nós todos Lá Amém Lá é Candeias É distrito De Candeias De Jamari Porque Candeias Inclusive já está No processo De universalização Completa Obrigado Obrigado Valeu Isso A questão do atendimento Isolado Com placas Então O Mais Luz Para a Amazônia Faz o atendimento Inicial Depois é possível O aumento De carga Gratuito Até 80 kWh De consumo Mês A partir daí Precisaria esperar A rede chegar Mais perto Porque aí Com placa Não daria Para expandir A um custo Razoável Aí talvez Fique até mais barato Esperar a rede chegar Então Aí Tem que refletir Com a Energiza Assim também As opções Em termos de distância Então Concordo Com A colocação De que O isolado É para situações Onde a rede Não consegue chegar Onde está Muito mais distante A gente tinha Uma distribuidora Até Da região nordeste Que fazia atendimento Com placas Para a gente Que estava A 300 metros Da rede Então Não é razoável Isso Placa Para atendimentos Mais distantes Então Mas assim Aí tem que ver O caso a caso Se eventualmente Houve até Algum equívoco Pode ser Pode ser Reanalisado Eu vou pedir licença Precurar Para não Não atrapalhar A condição Da reunião Pode ser Eu agradeço A sua Não Eu que agradeço Dando continuidade Gostaria de convidar O vereador De Cabixi Eleilton Rodrigues Dos Santos Boa tarde Boa tarde pessoal Só deixar aqui Registrado Até um relato Um desabafo Sobre a nossa Questão em Cabixi Lá em Cabixi Tem pessoas Que tem 10 anos Que protocolou Um pedido Na Energiza Para colocar Energia Na sua propriedade Ele fica Em torno Retirado Da rede 350 Vou dizer Vou pôr uns 400 metros Para mim não errar A metragem aqui E muitas das vezes Até aquelas Camanetinhas Da Energiza Quando passa Chega na casa Dessa pessoa Procurando endereço De alguém Que acabou a energia E ele lá Sem energia E tem curral Tem Toda a sua plantação E não consegue A energia Na propriedade Aí a Energiza Vem sempre Eu vou dizer Com meus palavreados Sempre enrolando Essa pessoa Eles colocam lá Uma data Dizendo que Tal mês Tal ano Vai colocar Energia E o cara Se enche de esperança Quando chega Aquela Aquela data Prevista Aí não colocou A energia Ele vai lá No escritório Fazer o recrame Vem outra cartinha Empurrando o prazo Com mais para frente E assim vai indo Tem Bastante pessoas lá Eu estava verificando Hoje em Cabixi Deve ter em torno Umas 90 90 famílias Sem energia E muitos deles Tem pedido Há 10 anos Atrás E aí Deixar esse recrame Aqui para vocês Para vocês Estar ajudando O nosso povo Lá Porque é muito Difícil a pessoa Ter a sua propriedade De repente Tem um sonho De colocar lá Uma ordem Para ordenar um gado Uma vaca Para tirar o leite E não consegue Outra questão Na minha linha Que eu moro Tem vários vizinhos Que conseguiu a energia Mas aqueles Que tomou a iniciativa E foi lá E colocou na justiça Aí aqueles Conseguiu Aquele que Às vezes Fica com Com o pé atrás Ah, não vou entrar na justiça Vou esperar Esse tem 10 anos 12 anos Sem energia Beleza, pessoal? Esse é um relato Da nossa dificuldade Lá de Cabixi E eu estava Até agora Por último Olhando Parece que eles Empurraram mais o prazo Lá para atender o povo Lá Para 2024 Cara, o cara está lá Com 10 anos esperando Mais um prazo Eu acredito Que essa pessoa Conforme tem muita gente Entrando na justiça Ele perdeu a paciência E a partir Da semana que vem Vai entrar na justiça Também Para ver se consegue Porque aqueles Que entrou na justiça Conseguiu Aquele que está esperando Vai empurrando Com a barriga Outra coisa Muitas das vezes Eles alegavam assim Ah, a empresa pegou E abandonou a obra E aí sim Chegava na propriedade Até cavava os buracos Deixava o cara Cheio de esperança Para ir ficar o poste Aí a empresa Abandonou a obra Foi embora E o cara E o cara E o cara ficava para trás E agora Vem a desculpa Da pandemia E essa pandemia Está aí Empurrando Por muito tempo Beleza É esse aí Pedir aí o apoio Esse é um Eu acho que é um Desabafo aí Para a ANEL Para a gente Para vocês Entender a realidade Do povo Lá de Cabixica É o município Mais distante Da capital De Rondônia Obrigado Obrigado Vereador A Bela Cabixica É o extremo sul Do estado De Rondônia Eu conheço Eu conheço Lá também Eu acho que eu conheço Salve engano Eu conheço Todos os municípios De Rondônia Pode ser Que tenha me faltado Algum Eu acho que eu andei Em todos os municípios De Rondônia Mas é um Prazer ouvi-lo Tá registrada Oi Eu conheço Surpresa É distrito Lá no Guaporé Lá no coisa É De Guajará Ou de Costa Marques É Tá meio no meio Do caminho Mas vamos Dar uma sequência A reunião Convida agora O ex-deputado Estadual Francisco Mendes Sabarreto Coutinho Boa tarde Boa tarde a todos É com muita alegria Estar aqui hoje Também nessa audiência Pública Que é muito importante Para o desenvolvimento De Rondônia E do Brasil Eu vi algumas propostas Da ANEL Eu queria Relatar algumas coisas Para não ser repetitivo Acho que o que o Sebim falou O que o Fernando Colocou também É verdade Eu que ando muito Por esse interior inteiro Eu que sou da EMATE Há 32 anos Eu que ajudei Fazer muitos cadastros Rurais Panel No decorrer da nossa vida De extensão extra-rural E a gente fica triste Quando vê um produtor rural Essa energia Como é o caso lá Da ANE 25 Da ANE 32 Da ANE 45 Da ANE 50 Ali De Candeias E de tantos outros municípios Como Seringueira Cabixi E tantos outros É E a gente sabe Que é um programa Muito importante Eu quero parabenizar o programa Eu acho que esse programa É muito importante Para o Brasil Para a Rondônia Evidentemente Que a gente sabe Da dificuldade Para se implantar Jocelino Tanta energia E eu quero parabenizar Este programa Porque realmente É importante Quero parabenizar O programa Luz para a Amazônia Que estão atendendo Essas comunidades Ribeirinhas Que não tem oportunidade De ter energia convencional Está recebendo energia Da Amazônia Para a Amazônia E eu acho que esse pessoal Os povos indígenas Os seringueiros Os quilombolas Eles têm que ter também Ter mais pressa Esse baixo madeira aí Que o senhor conhece também Falta muita luz Em muitas comunidades Tem 20 casas 30 casas 50 casas Em cada comunidade Sem energia Eu sei que não é difícil Chegar a energia convencional Mais energia solar Pode chegar Com mais rapidez Então eu reivindico isso Queria dizer também Que nós estamos Com muita dificuldade Nas linhas A maioria das linhas São monofásicas Ou bifásicas Na sua maioria E muitas vezes Tem uma agroindústria lá Agroindústria de queijo De polpa de fruta De peixe E quando vem E quando vem para a Energiza Para poder fortalecer a rede Para aumentar Para poder aumentar A subestação A Energiza quer que pague Entendeu? E acho que você falou aqui 113 KVA Acho que é o valor Para a CNPJ Coisa parecida disso Eu acho que tem que aumentar Esse teto Porque a questão Da agroindústria do campo É muito importante Para a agricultura familiar Para o jovem rural E para a mulher rural Principalmente E também Para vários programas Do governo federal O PAA Que é um programa De aquisição de alimento Ele não funciona Sem As agroindústrias familiares E é um programa Do governo federal Para comprar Esses produtos Da agricultura familiar Distribuir Para as pessoas Mais carentes da cidade Ou para as escolas Para as creches Para os hospitais É outro programa Muito importante Que ultimamente Tinha sido cortado Que agora Deve vir com Muita força Ligada ao MDA Então O fortalecimento da rede É muito importante Falou aqui De se colocar A questão De 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 melhorar As tecnologias Do campo E sem energia Não pode A maioria É sim CVA É muito pouco Às vezes Para uma propriedade Colocar Para colocar Qualquer instrumento Que possa trazer tecnologia Para a sua propriedade A outra coisa Que vocês falaram aí Energia Aí a anel Que é Por propriedade Colocar Eu acho que tem que Haver uma mudança Porque é o seguinte Fixar o homem do campo É fixar o jovem rural Muitas vezes O meu filho Quer ficar no campo E não fica Porque a casa dele Não pode ter energia Porque já tem do pai E muitas vezes Fica distante Trezentos Quinhentos metros Então É importante Que Veja também Reveja isso também Que O filho do produtor rural Que é o homem do futuro É o homem que vai Suceder Os seus pais Que possa ficar no campo E quer que a anel Entenda Que energia Não é só questão da energia A energia Traz muitos benefícios Por trás da energia Traz fixação do homem no campo Traz desenvolvimento Traz educação E enfim Várias outras Ações importantes Que vem por trás Da energia Então a gente Sabe das dificuldades Que são para tudo Eu acho que A Luz para Todos Foi um grande programa É um grande programa Mas nós temos que agilizar O senhor perguntou Aqui Qual era a proposta A proposta Da Energiza Ou a proposta Da Anel É difícil Dizer para um produtor Que está lá 15 anos Esperando a energia Para esperar Para 2026 Eu acho Que a proposta É terminar isso Em 2024 Mesmo que tenha Um custo maior Mas aquelas famílias Que estão lá Sem energia Primeiro não tem Critério para dizer Ah, eu vou instalar Em A E vou instalar em B E muitas vezes Tem muito desperdício De situações Como o vereador Sebi falou Muitas vezes Vai na linha Lá numa linha rural Coloca 10 subestação E deixa 15 para trás Que podia ter feito Tudo É uma despesa Só Aí tem que voltar Tudo de novo Então A minha proposta É que seja ligado O mais rápido possível Porque é uma necessidade Muito grande É do produtor rural E continuar no campo Muito obrigado a todos Sr. Francisco Está registrada A sua contribuição Quanto a potência Da ligação Com a participação financeira Quanto a potência Com a ligação Do consumidor Só de esclarecer Se quando uma família Que aumentar a família E quiser aumentar Uma casa Ou outra Não 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 É que ela não vai ser atendida Ela vai ser atendida Pelo processo Normal da resolução Mil Ela só não vai ser atendida Pelo programa De universalização Que é o PLPT Assim É Ele não vai ficar Sem erguer Ele vai entrar Na questão Do prazo Da resolução Mil Mas É bom Sentir Ter também Esplanado O sentimento Do consumidor Do produtor rural Que tem a necessidade De urgência De ligar o mais rápido Do possível Dando continuidade Gostaria de chamar Marcos Rodrigo da Silva Assessor do deputado estadual Cironi Deiró Bom Primeiramente Boa tarde a todos Sejam Ricardo Sejam bem-vindos Ao estado de Rondônia Em nome do deputado Cironi Deiró A gente agradece A presença De todos vocês E também De todos os nossos De toda a nossa população Aqui do estado E dos órgãos Que fazem parte Dessa discussão Bom Diante do que a gente Debateu Nessa audiência Gostaria de Tirar Uma dúvida Uma informação Por exemplo Qual é o percentual Dessa oneração Que nós temos Para a execução Até 2025 É possível É possível Ter essa informação Qual é o percentual Dessa oneração Para a execução Até 2025 Que é o que a gente tem Em uma das proposições Na tarifa De consumidor Isso Eu não tenho essa informação Agora Mas eu posso De passar essa informação Você tem essa informação Porque Eu não Não tenho Mas Tipo assim Significa um por cento Ou meio por cento Ou dois por cento Na tarifa De consumidor Entendo Eu prometo A responder justamente Essa pergunta Porque isso Isso impacta Nessa decisão Porque assim A gente está falando Aqui na questão De um ano Para uma situação Em que A Energiza Colocou quais as dificuldades De equipamento Maquinário Estrutura humana Então a gente tem Uma situação Que foi elencada Pela Energiza Do por que não executou Até o momento Tudo aquilo que estava Proposto Na questão Da universalização Eu tenho um número Aqui que a Energiza Colocou na contribuição Que se não utilizar Recurso da CDE Ou seja Se fizer todas as ligações Com recurso próprio Via tarifa A tarifa poderia subir Aproximadamente 2.68% 2.68% Para cada consumidor No estado de Rondônia No estado de Rondônia Nós sabemos Nós sabemos que Nós sabemos que Candeias deve ter Hoje Por baixo Mais de 500 famílias Sem energia elétrica Que já vão entrar Nessa condição Certo? Já vão entrar Com essa situação E Presidente Alinhado a essa pergunta Por quanto tempo Teríamos essa tarifa Mais? A tarifa A tarifa é base econômica De remuneração Então É o período de depreciação Dos ativos Daquele investido Cada ativo Ele tem um período De pagamento Um período de tempo Que ele é pago Se um poste É 20 anos Um transformador Eu acho que Eu teria que ver Cada tipo de equipamento Tem um tempo De depreciação Eu não teria que saber De qual ponto é Mas ele vai se prolongando Um tempo Até ser pago Aquele ativo Vamos considerar Que isso seja De uns 15 anos Aproximadamente Não tenho essa Noção Seria isso? É Em todo Sei lá Um tempo médio De 15 anos Pode ser O tempo máximo Que eu sei De ativo De distribuição É 20 anos Tempo máximo Eu sou Aqueles equipamentos Que duram mais Como um poste Certo E o transformador Eu não sei Quanto tempo De depreciação Mas E aí A gente tem aqui Também o pessoal Da Energiza Que eu acho Que fica Tem uma pergunta Para eles A gente já agradece Desde mão A diretoria E tendo Mantendo Essa proposta Da ANEL A gente consegue Fazer a execução Durante esse tempo A Energiza Conseguirá Manter Porque a decisão Do que está se propondo Aqui nessa Audiência pública É justamente Nesse quesito Não é deputado Chiquinho? Executar E fazer a implantação De tudo aquilo Que vocês apontaram Aqui Que não é a realidade De campo Que é de antemão Já até para o conselho Fazer a atualização Desse cadastro Porque a gente tem E muita gente O pessoal da 45 Está aqui Já colocou isso Para vocês Isso Estamos falando De um único município E falamos De uma localidade Tem o Flor do Amazonas Que quando o INCRE Criou Era uma estrutura Com 700 famílias Hoje Já tem mais de 1.200 lá dentro Então Só para vocês verem Isso vai evoluindo Se a Energiza Teria Como nos garantir Essa execução Até 2024 Eu vou responder Assim Como Como Anel A partir do processo De unifescalização Ela passa a ser obrigada A cumprir os prazos Da resolução 1.000 Em não cumprindo Abrindo A Anel pode abrir Um processo de utilização E aplicar penalidade Ela passa a tomar Responder Em processo de penalidade Por não cumprimento Da obrigação 1.000 Tudo bem Ela passa a responder Mas Não, tranquilo Eu sou diretor E A Anel tem uma Uma administração Horizontal As áreas técnicas Sobrem os processos para mim Então eu não tenho conhecimento Tão profundo Dos técnicos Estou respondendo aqui Mas se eu for alguma coisa errada Eu peço que me ajude Presidente Só para Encerrar aqui Que o tempo Findou Então a gente Entende Que O correto Nesse momento Diante de não ter A garantia Da execução Disso tudo Até 2024 Nós entendemos Que essa tarifa Tem que ser rateada Para todo o país Tá bom Obrigado pela contribuição Chamo agora Francisco de Assis Sobrinho Assessor da deputada Estadual Cláudia de Jesus Boa tarde a todos Todas Queria agradecer Aqui foi falado Eu vou falar como sendo tarifa Duas tarifas diferentes Aquela que é do CDE E a outra que é da Concessionária Digamos Vocês estão entendendo Quem já É a minha primeira É do condomínio É a minha primeira participação Então eu também preciso entender Tudo isso É A pergunta Se Rondônia define Que Vai Optar Por fazer Tudo isso Até 2025 Todos os consumidores Tipo assim A parte que foi implantada Pelo Luz para todos Vai ser dividida Para todo o Brasil Ou vai ser dividida Só para o estado de Rondônia Daqui a pouco Vocês tentam me responder E o ideal seria É o encaminhamento Que o Marcos Acabou de fazer Que Mesmo que a gente Opte por Que é uma decisão Bem difícil de tomar Né deputado Que a gente opte Por Atender todo Até 2025 Que a gente discuta Aí com Com a União A possibilidade De fazer esse rateio Doutor Juscelino Para todo o Brasil Porque nós não temos culpa De ter uma densidade demográfica Pequena A população A população aqui do norte Não tem essa culpa Né E nós estamos aqui Com Somente em usinas De grande porte Nós temos três Nós temos a Samuel Nós temos a Santa Antônia E a Giral Que a energia passa por aqui E não fica para nós Então nós somos geradores De energia E precisamos ter um entendimento Do governo federal Sobre essa situação Era somente isso Que eu queria questionar Obrigado Francisco Eu vou tentar responder Rapidamente Vou adiantar da hora Todas as instalações Que forem feitas Com o dinheiro Do programa social Luz para todos 90% Dos custos Daquela implantação São arcados Com o dinheiro Da CDE Que é um fundo Que é rateado Para o Brasil inteiro 10% Vai para o consumidor De Rondônia As instalações Que foram Ligadas Com Recurso próprio Da distribuidora Esse custo É arcado Pelo consumidor De Rondônia Tentando ser Bem didático E por último Nossa última inscrita Maria do Socorro Pinheiro Lima Representando o conselho De consumidores Da classe comercial Boa tarde a todos Deixaram um bilhetinho aqui Alguém Algum palestrante Venho aqui expressar Em nome do conselho De consumidores O nosso agradecimento Imenso Pela NEL Se fazer presente aqui Com vossas presenças Está sendo uma audiência Pública muito produtiva Muito participativa Isso é muito bom Para o estado de Rondônia Isso é muito bom Para o país Isso é muito bom Para nós rondoniense Parabenizar aqui A Energiza Na pessoa Do nosso amigo Juscelino Que é um parceiro De nossas horas De conselho É quem É o nosso ouvido Dentro Das nossas discussões Mas, senhores Eu não vou trazer Terminologias técnicas Até porque eu não tenho A linguagem técnica Dos técnicos da ANEL Que aqui estão Mas eu vou trazer Eles aqui Uma preocupação Do estado Porque eu sou rondoniense Nasci nesse estado Nasci em Porto Velho Rondonha Sou filha de ferroviário Da Madeira Moré E eu me sinto Bichinho da terra aqui Preocupada pelo meu torrão E existe uma máxima Que eu respeito muito Que o fome Tem pressa Rondonha É um estado Pungente Pelo visto Dessa audiência Pública Aqui Agora Nós estamos Sendo prejudicados Pela uma extensão Territorial É um estado Muito longo Territorialmente Com a população Ávida de trabalho Louca Por progresso Disposta A crescer Esse estado Cada vez mais É um estado Acolhedor Com pessoas Do sul Do norte Do centro Oeste Uma pungência Com vigor Absurdo E quer crescer Mas não tem a força motriz Que é a energia elétrica Então Senhoras diretores Senhor presidente Eu gostaria que o senhor Valorizasse muito mais Esse slogan aqui Ora repito Que é quem tem fome Tem pressa Que é o nosso caso E Por nós termos pressa Nós não temos o recurso Que a regiça tem Para poder custear O programa em si A população de Rondonha Está sendo marginalizada Financeiramente Com muitos tributos Muitas tarifas Muitas dificuldades Territoriais Porque na hora De crescer Rondonha é Brasil Na hora De acrescer Ao estado Rondonha não é Brasil Não dá para entender Então São dois mundos Duas realidades Duas lógicas E eu consigo visualizar Eu como pessoa Como rondonense Como membro do Conselho de Consumidor Eu entendo Que o nosso consumidor Do estado de Rondonha Ele deve optar Por não custear Essa conta Que seja via CDR Com o seguinte Com o seguinte critério Visualize As carências Mais de próxima Mais perto Eu tenho certeza Que a energia Já tem esse diagnóstico Nós temos Esse diagnóstico E se vir A atender A solicitar A atender Os necessitados Imediatos Vocês vão conseguir Até 2006 Com mais tranquilidade Até porque A realidade Em 2006 Será outra Nós Novas famílias Existirão Nova população Haverá Nova problemática Haverá Então Essa pressa É necessária Esse critério De atendimento É necessário E quanto ao prazo Que seja feita Palatinamente Dentro das prioridades Necessárias Com a desoneração Do nosso consumidor E pela oneração Da CDR Então Pelo projeto Luz para todos Desculpa a minha Fala aí Mas Essa é a minha realidade Obrigada Obrigado Dona Maria de Socorro E desculpa Não Nós agradecemos A sua contribuição E eu acho que Essa é a nossa Intenção Aqui É tentar Capturar Essa sensibilidade Acho que Na minha opinião Foi bastante Produtiva Essa Vamos chamar Nesse nosso De bate-papo Que foi Mais informal Foi bastante Produtivo Para mim Foi bastante Esclarecedor E eu Entendo Que foi Muito bom Estar aqui E Como não temos mais Escrito Dando continuidade Nós vamos Vou apresentar Um vídeo De um depoimento Do beneficiado Pelo programa Para a gente Ter noção De o quanto Como Alguns Alguns aqui Que falaram Que energia é vida A gente vai mostrar Quando a pessoa Recebe energia A satisfação Que isso causa Naquela Família Foi em 1999 Foi quando foi realizado A estrada Os primeiros começaram A fazer a estrada Quando eu cheguei aqui Não tinha estrada Não tinha luz Só que eu já ouvia A promessa Que um dia Ia passar a estrada E ia passar a luz Depois que o pessoal Começaram Vim pra cá Morar pra cá Aí vai Puxando Puxando rabicho Puxando rabicho Tudo isso Projudicava nós Às vezes Teve dia Que nós passávamos Três dias sem luz Aqui Nós entramos Com pedido Pra vir luz Pra cá Porque aqui Eu achava Achava não Que eu acho Que todo mundo sabe Que é errado A gente puxar rabicho Aí eu procurei A medida Pra eles Colocarem a luz Pra nós Porque Pra gente Se legalizar Estava se legalizando E não usar As coisas Que a gente acha Que a gente vê Que é errado A gente usar E graças a Deus Chegou o dia De eles Colocarem a luz Pra nós E graças a Deus Até hoje Do dia que foi A luz ligada Pra nós aqui Não faltou A imagem Eu comprei Um micro-onda Pra ver Pra tu ver Aí Eu colocava As coisas nele E ele rodava Bem Vim pra trás Vá menino Comprei uma coisa E não presta Agora que a luz Chegou Minha filha Boa Meu micro-onda Tá ótimo Digo olha Que eu ia perder Foi uma senhora Que é uma beleza Minha filha O micro-onda Olha Aqueles que estão Que já tem Essa esperança De que um dia A Negeida Vai colocar a luz Não pega esperança Que um dia Eles vão Fazer Assim como eles fizeram Aqui Aqui com nós Vai fazer Em todos Que estão precisando Dessa luz Eu queria agradecer Energiza Por ter cedido Esse vídeo Me perdoe O trocadilho Que eu vou fazer Aqui agora Esse vídeo Traz luz Com a realidade Que muitos Não conhecem Nosso estado Aqui deu pra ver As condições de estado Condições de Residências Assim Fico Até emocionado De ver E ver Como é árdua A vida De um produtor rural De um pequeno Produtor rural Então obrigado Energiza Por ter cedido Esse vídeo E acho que Isso traz Bastante esclarecimento Pra gente ver A situação Que se encontra Com o produtor rural Hoje no Brasil Principalmente em Rondônia Encerradas as exposições Reitero Que as apresentações E os documentos Apresentados Nessa audiência pública Bem como as contribuições Desviado a ANEL Até dia 31 de março De 2023 Por meio Por meio eletrônico Ou via correio Serão analisados Pela agência Antes de tomar Decisão E revisão Do plano De revisão De metas De universalização Rural Para o estado De Rondônia É importante Assaltar Que as metas Em consulta São preliminares Os valores Definidos Serão aprovados Após a análise Das contribuições Recebidas E entrarão em vigor Quando da publicação Da resolução Homologatória Pela ANEL Relembro Que a audiência pública Está vinculada A consulta público 05 De 2023 E que o prazo Para a contribuição Segue até 31 de março De 2023 Mais informações Estão disponíveis No site www.gov.br Barra ANEL Na área De participação Social Agradecemos A participação De todos E declaro Encerrada Essa reunião Tenho Uma excelente tarde Obrigado a todos Aplausos Aplausos